As Cátedras Paulo Freire são espaços destinados à preservação, socialização e aplicação das ideias freirianas e agregam informações diversas sobre a vida e a obra do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Nascido em Recife e criado na capital pernambucana e no município vizinho, Jaboatão dos Guadarapes, Paulo Freire percorreu o mundo visitando países e continentes, ensinando, aprendendo, dialogando, compartilhando. Aclamado em toda parte, recebeu mais de 30 títulos de doutor honoris causa de universidades da América e Europa, tornando-se mundialmente conhecido e respeitado. As Cátedras, no intuito de levar adiante o seu legado, promovem a criação de grupos de estudo e pesquisa, aulas, cursos, capacitações, encontros, palestras e eventos culturais. A primeira Cátedra Paulo Freire, criada no Brasil, foi a da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, em 1998. Paulo Freire foi professor da PUC, no Programa de Educação Currículo, durante 17 anos, e a criação da Cátedra foi uma homenagem a ele, logo após o seu falecimento. Em São Paulo, existe ainda a Cátedra do Oprimido, que é vinculada a Universitas Paulo Freire, ao Instituto Paulo Freire e à Universidade 9 de Julho, Uni9, e a Cátedra Paulo Freire, da Universidade Católica de Santos, UniSantos. Em Pernambuco, existe a Cátedra Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, criada em 2009, onde o educador também foi professor, e a Cátedra Paulo Freire, Educação para a Sustentabilidade, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, criada em 2018. Ambas localizadas em Recife, são espaços de estudo, pesquisa, memória e socialização do pensamento freireano. A Cátedra Paulo Freire, de Educação de Jovens e Adultos, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o NILA, foi criada em 2011, no Paraná. No Rio Grande do Sul, foi criada a Cátedra Paulo Freire, na Universidade Federal da Fronteira Sul, Campos, Erechim. Em 2014, Minas Gerais homenageou o educador pernambicano, criando a Cátedra Livre Paulo Freire, da Universidade Federal de Viçosa. E em 2016, a Cátedra Paulo Freire da Amazônia foi criada em Belém, sob a coordenação do Núcleo de Educação Popular, Paulo Freire, da Universidade do Estado do Pará. A Cátedra Paulo Freire da Amazônia congrega pesquisadores, educadores, militantes, grupos de pesquisa e instituições de ensino superior dos estados do Amapá, Amazonas e Pará, empenhados em promover estudos e pesquisas fundamentados na obra de Paulo Freire. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto